Quero saber se você está tendo enjoo ou se você teve algum desejo maluco. Depois que o bebê nascer, você pretende levar essa fase com mais leve ou com rotinas? Diz que as mães sentem o sexo do bebê. Você sente se é menino ou menino? Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo respondendo perguntinhas sobre a gestação, sobre a gravidez. Eu pedi que vocês deixassem algumas perguntinhas pra mim, tanto na comunidade aqui do YouTube, quanto em caixinhas de perguntas lá no Instagram. E vocês foram muito queridas comigo, me encheram de perguntas. Então eu vim aqui responder vocês, falar sobre tudo que vocês querem saber. Eu vou tentar ser bem breve nas respostas, justamente pra que eu consiga responder o máximo de perguntas possíveis, tá? Que às vezes, se eu me alongo muito em uma resposta, o vídeo fica muito extenso e eu não consigo responder todo mundo. Então, assim, nunca dá pra responder todas. Então, se a sua perguntinha não foi respondida, me perdoe. Com certeza eu vou abrir mais caixinhas pra eu gravar outros vídeos e aí, com certeza, eu vou responder a sua perguntinha, tá bom? Então, desde já, se inscreve aqui no canal e também me segue lá no Instagram, porque é lá no Insta que a gente tem uma interação mais de pertinho e mais em tempo real também. Então, vamos lá. Eu me chamo Regiane e quero saber se você está tendo enjoo ou se você teve algum desejo maluco. Eu estou postando pra vocês vários diários da gravidez e nesses diários da gravidez eu falo sobre tudo que tem acontecido nas semanas, tá? Já postei alguns, outros ainda vou postar, então eu sempre falo sobre essa parte de sintomas, enjoo e tal, tudo no Diário da Gravidez. Então, vocês podem conferir o vídeo completinho. Mas, respondendo a pergunta dela, eu não tenho enjoo, não tenho náuseas. Graças a Deus, eu passei, assim, praticamente ilesa, não tenho sintoma nenhum. E se eu já tive um desejo maluco, eu tive desejo maluco antes de saber que eu estava grávida. Na semana que eu descobri que eu estava grávida, mas não foi um desejo maluco, foi desejo de macarrão com carne moída. Inclusive, mostrei pra vocês no vídeo também. Desejo maluco, assim, de gente que quer comer tijolo? Isso não. A Adriana perguntou se eu já tenho nome de bebê, se for menina ou se for menino. E sim, gente, nós já temos o nome escolhido há muito tempo. Essa também foi uma pergunta bem frequente na caixinha. Se a gente já tinha escolhido os nomes e, com certeza, eu e o Bruno escolhemos o nome na época que a gente namorava ainda. Então, tipo assim, já faz muitos, muitos anos que a gente já tem o nome dos nossos filhos escolhidos. Mas eu só vou revelar pra vocês o nome do bebê que for nascer. Porque se for uma menina e futuramente eu tiver um menino, ele ainda vai chamar esse nome que a gente gosta agora. E, ao contrário, é a mesma coisa. Então, a gente vai revelar pra vocês o nome, mas só de quem for o bebê que for nascer. Eu sou aquela mãe que tem um pouquinho de ciúme dos nomes que a gente escolheu. Me julguem. A Cris perguntou... Você sempre quis ser mãe ou foi um desejo que veio com o tempo? Eu sempre quis ser mãe. Sempre, sempre, sempre. O sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Desde pequenininha. Não era nem de um, nem de dois, não. Tá linda, era de três mesmo. Teremos três? Vamos ter o primeiro pra descobrir se a gente vai ter o segundo? E a Carla perguntou... Você pretende ter quantos filhos? A gente pretende hoje ter dois filhos, tá? Se tudo der certo, correr bem, for lindo, maravilhoso, perfeito, a gente talvez tenha três. Se for tudo muito difícil, se a gente achar que é melhor ter só um, aí vai ser só um mesmo. Mas hoje a ideia é dois. Como você está se sentindo em ter um ser dentro de você? É muito louco, porque no começo a ficha não cai, não cai. Parece que é com outra pessoa, que não é comigo. Eu ainda não sinto o bebê mexer, então é muito no início ainda. Aliás, não é tão no início mais, porque eu já estou hoje com... Hoje eu fecho 13 semanas, então eu já estou com 13 semanas já. Finalizando o primeiro trimestre, já estou iniciando o segundo trimestre, mas eu só vou sentir o bebê mexer mais pra frente. Ele ainda é pequenininho pra isso. Ele já se mexe, mas eu ainda não sinto. Então eu não tenho a sensação física de ter um bebê dentro de mim, mas de saber, assim, né? Eu falo uma frase que eu acho muito bonita, que é, ser mãe é ser um portal entre o céu e a terra, né? Então saber que Deus me confiou um bebê pra que eu traga esse bebê, né, ao mundo, isso é... Meu Deus, não tem o que pague essa sensação. O dia que vocês descobriram a gravidez, como foi? Eu tenho aqui no YouTube, meu amor, um vídeo do vlog do dia que a gente descobriu a gravidez e também a reação do Bruno, né? E ela perguntou como que o Bruno está sendo como pai. Ele está sendo impecável, perfeito, gente. Não posso falar um ai dele, não quero fazer propaganda do marido, tá? Mas já fazendo, ele tá sendo um paizão, assim. Super compreensível, faz tudo que eu peço, tudo por mim e pelo bebê, sabe? Tá me mimando pra caramba, então, assim, várias coisas. Ele fala, ai, amor, não fica nervosa, amor, não fica estressada, não fica triste que isso passa pro bebê. Então, assim, o Bruno, o que ele pode fazer pra que eu não fique mal, não fique triste, estressada, brava, nada, pra que eu fique, assim, plena e esteja tudo bem, ele faz por mim e pelo bebê. Então, ele tá sendo um paisaço. Nossa, assim, sem palavras. E se o meu parto vai ser normal ou cesárea? Eu quero tentar o parto normal, eu não tenho nada contra a cesárea, mas eu gostaria de tentar o parto normal, se for possível, se der tudo certo. Claro que a gente não tá entrando aqui em parênteses, né, de ter alguma complicação, alguma coisa que eu possa não ter o parto normal, etc. Mas eu quero, sim, tentar o parto normal. E se por algum motivo não puder, daí eu vou fazer a cesárea. A Julie perguntou, como está sendo esses primeiros meses de gestação? E, gente, eu não posso abrir a boca pra reclamar. De verdade, não posso, porque, assim, eu não tenho enjoo, eu não... E a principal coisa que as grávidas reclamam, né, eu estou num grupo que tem mais de 50 mamães. E, assim, 90% delas falam que elas enjoam, vomitam, passam mal, não conseguem comer. E, graças a Deus, assim, eu tô sendo muito abençoada. De verdade, eu vejo isso como um cuidado de Deus mesmo pra minha gestação. Porque eu não tô tendo enjoo, não tive nem uma vez enjoo, não passei mal nem uma vez, nada, zero, zero, zero. Assim, eu tô com muita fome. Esse é o único sintoma da gravidez mais aflorado em mim. Eu tenho bastante fome. Até eu falei, eu vou levar um xingão do médico, porque eu acho que eu tô comendo até mais do que eu preciso. É, só que é muito engraçado, porque eu tenho muita fome, mas eu como... Tipo assim, eu não tô comendo muito, eu só estou comendo muitas vezes, sabe? Então, que nem esses dias eu tava morrendo de fome, a gente foi no restaurante, a gente pediu a entradinha, eu comi, tipo, um tantinho assim de entradinha, pra mim já tava bom, eu já tava satisfeita. Então, não tô podendo reclamar, gente. Graças a Deus, tô comendo de tudo, nada me faz mal, nada eu tô enjoando, glória a Deus, aleluia. Eu não vou falar nem muito alto, né? Porque vai que daqui a pouco o negócio vira. É, tem várias perguntinhas, mas eu quero responder algumas bem específicas, assim, né? A Thayna, a linda, perguntou. Você está radiante. Ai, gente, obrigada. Olha, modesta parte eu tô mesmo, viu? Porque não tem coisa melhor no mundo do que gerar uma vida. Qual foi o primeiro item que você comprou pro bebê e qual foi o presente que ganhou? Gente, eu vou ter que mostrar pra vocês, aguenta aí que eu vou buscar. Voltei, gente. No dia seguinte que eu descobri a gravidez, eu fui no shopping, bater perna, gravar achadinhos pra vocês e comprei um kit, na verdade, aqui é só um, mas no kit vieram cinco bórezinhos assim, ó. Eles são todos unissex, esse daqui é da Zara, então foi um kit da Zara. Eu comprei já no tamanho três a seis meses, porque não tinha de recém-nascido, nem de zero a três. Então eu comprei de três a seis meses e eles são todos neutros, né? Tem o amarelo, tem o verde, aí tem um de arco-íris, um de bolinha e um de sol. Então esse daqui foi a primeira coisa que eu comprei pro baby, depois que eu soube da gravidez, né? Um kit com esses bórez. E o primeiro presente que eu ganhei foi da primeira pessoa, da segunda pessoa, na verdade, que soube da gravidez. A primeira pessoa que soube da gravidez foi a minha prima. E ela também já deu presente, mas aí ela me deu presente depois que eu já estava lá em videira. Então o primeiro presente que eu ganhei, assim, fisicamente, foi da Michelle, que é minha amiga. E ela deu, gente, um negócio de girafa, gente, pra tomar banho de sol, cascoxa gorda, de fora, aqui, mãe. Esse aqui foi o primeiro presentinho, gente, olha isso, o primeiro presente do baby, de girafinha. Como a gente não sabe o sexo, então ela deu, né, unissex amarelo. E eu amo coisa de girafa, vocês vão ver que eu vou gravar vídeos pra vocês, eu tenho muita coisa de girafa, porque eu amo. E essa daqui, então, foi o primeiro presente. Foi a tia Malinha, que é assim que a gente chama a Michelle aqui em casa. Foi a tia Malinha que deu o primeiro presente do baby. A Débora perguntou, Esse momento é tão mágico, já se preparou pra viver intensamente os melhores dias? Eu acho que eu me preparo diariamente, né? Eu tô aproveitando muito a minha gestação, assim, tô aproveitando ao máximo que eu posso. Eu tô estudando, eu tô aprendendo também, então eu acho que eu estou me preparando pra quando o bebê chegar, dia após dia, né? É sempre uma nova etapa que a gente vai passando, assim, né? Antes eu tava ansiosa pra contar a gravidez pra família, agora eu tô ansiosa pro chá revelação, pra saber quem é o baby que vem aí. Então eu acho que tudo é sempre um passinho de cada vez, mas eu tô, assim, dando o meu melhor e me preparando da melhor forma possível pra viver os melhores dias da minha vida. A Bettina, minha amiga, mandou algumas perguntinhas e eu vou ler pra vocês. Ansiosa pro chá revelação? Sim! Muito, muito! Eu tô muito ansiosa pro chá revelação. Jesus, vai ser nesse sábado agora, tá? Não sei que dia exatamente que eu vou postar esse vídeo aqui pra vocês, mas vai ser nesse sábado o chá revelação. Sentiu alguma diferença nos seios? Sensibilidade e aumento? Sim! Assim, a partir da décima semana eu senti que meus peitos cresceram, senti que o mamilo ficou um pouco mais escuro, que é normal também por conta dos hormônios. E logo na quinta semana eu tinha muita sensibilidade nos mamilos também, muita sensibilidade no bico, a ponto de, tipo assim, ser ruim de lavar com sabonete o peito no banho, assim. Tava bem sensível, mas foi só alguns dias depois essa sensibilidade logo passou, mas às vezes, como o meu peito cresceu, eu ainda estou usando o mesmo número de sutiã, mas às vezes, quando eu tiro o sutiã no final do dia, eu sinto que, boi! Pesa o peito pra frente, assim, isso, meu amor, que nem pensou em descer o leite, eu não quero nem ver. Mas sim, já cresceu. A Bettina também perguntou se eu sinto cólica ou dor nas costas. Cólica eu sentia mais no início, assim, sei lá, na quarta semana, quinta semana, por ali, quando eu descobri bem no inicinho mesmo, eu sentia um pouquinho mais de cólica, mas é normal, porque era o útero que estava dilatando, né, então é normal. Dor nas costas eu só sinto quando eu passo muito tempo, tipo, em pé, assim, né, às vezes eu fico, sei lá, fazendo o almoço e depois logo lavo a louça e organizo a cozinha, e deixo, eu fico muito tempo em pé, aí doem as minhas costas, e sim, aí eu preciso dar uma descansada, então, mas eu já vou começar a fazer pilates também, porque eu sei que eu vou precisar. Vamos lá, para quando está previsto o parto? A Mariana perguntou, o parto está para novembro! Novembro! Sim, gente, vai ser bem no calor, por isso que, ó, as roupinhas, tudo com as pernoca de fora, porque vai ser muito calor. O baby está para novembro, tá? Primeiro, primeira quinzena de novembro. Como você desconfiou que estava grávida? Teve alguma coisa estranha? Na verdade, eu já tentei engravidar no dia da ovulação, então, né, foi uma gravidez 100% planejada, e aí eu desconfiei que eu estava grávida por causa do sangramento da anidação, que aí foi onde eu fui fazer o teste de gravidez, e tem tudo isso relatado para vocês aqui no canal já, no vídeo de reações de como eu e o Bruno descobrimos a gravidez. Tem várias perguntinhas se eu tive enjoo e não, graças a Deus. A Lídia, Lidiane, perguntou, depois que o bebê nascer, você pretende levar essa fase mais leve ou com rotinas? Na minha experiência, de ver a minha família, as minhas amigas e tal, né, eu nunca criei uma criança, eu nunca tive filhos, mas eu acredito que a forma de você ter uma maternidade mais leve é justamente você ter rotinas, né. Claro que na medida do possível, né, um bebê não é um robô que você vai programar lá para ele acordar, dormir e comer no mesmo horário, mas, né, vocês entendem o que eu quero dizer? Então, na medida do possível, eu quero sim ter rotinas, eu quero sim colocar alguns horários para determinadas coisas, eu acho que a rotina, ela é muito saudável para o bebê, para a casa, para a família, para os pais, né, então eu sou consultora do sono, né, vocês sabem disso, para quem me acompanha aqui, eu me formei na consultoria do sono infantil, vai ser ótimo para eu implementar, né, na vida do meu bebê, na minha família, e eu acredito muito, sim, que a rotina, ela facilita as coisas, então, é, para mim vai ser mais pesado se eu tiver um bebê, um dia dorme às seis, outro dia às oito, outro dia às onze, outro dia a uma da manhã, eu acho que isso para mim vai ser mais difícil, então, para mim, a rotina é a forma com que eu vou ter de levar a maternidade mais leve, mas também não é nada, assim, arrisca, né, não, vai ter que ser nesse minuto, nesse segundo, porque se é sete, é sete, não é sete e cinco, eu acho que também não é por aí, então, eu sou flexível, sim, mas eu acho que tem que ter uma organização, aí, uma rotina, para que as coisas fluam de uma forma melhor. A Isa perguntou, como foi o processo do acompanhamento de ovulação? Você usava anticoncepcional antes? É, gente, eu vou gravar um vídeo para vocês ainda hoje, então, provavelmente, ou eu já postei no canal, ou eu vou postar ainda essa semana, um vídeo contando como foi ter o meu positivo no meu primeiro mês tentando, porque sim, eu já falei para vocês, acho que nos primeiros vídeos, que eu fiz acompanhamento de ovulação, então, eu quero contar esse meu relato, porque eu recebi bastante perguntas sobre isso, né, como fazer esse acompanhamento, se eu tomava anticoncepcional ou não, quanto tempo eu parei de tomar o meu anticoncepcional antes de engravidar, então, eu acho que eu posso ajudar vocês com isso, mas vai ter um vídeo só sobre isso, que eu acho que vai ser melhor para explicar para vocês. Ah, Eloá, linda minha amiga de Fortaleza, que eu fui para lá conhecer. Como você tem se preparado nessa nova fase, Tami? E, como eu falei, eu tenho me preparado um dia após o outro, estudando ao máximo que eu posso, lendo o máximo que eu posso, vendo experiências de outras mães, eu sei que cada maternidade é uma maternidade, cada família é uma família, e, principalmente, cada bebê é um bebê, a gente não pode querer, né, que o nosso bebê seja igual ao bebê do outro, mas eu estou tentando, assim, ler bastante coisa, me informar, eu acho que informação nunca é demais, então, eu estou tentando me preparar mais, assim, na parte psicológica, né, porque a parte prática, ela acaba vindo com o tempo, e não tem muito que eu possa fazer na parte prática agora, já que eu não tenho um bebê ainda, né, dentro de casa, mas eu tenho tentado estudar bastante. A Vanessa também perguntou se eu vou ser uma mãe bem... A Vanessa é minha amiga linda da igreja, lá de Videira? Se eu vou ser uma mãe bem regrada ou eu vou ser mais de boa com as crianças? Eu acho que as duas coisas. Eu e o Bruno, nós somos duas pessoas que a gente gosta de alguns acordos, alguns combinados, algumas regras, né? Claro que a gente não está falando de um bebê recém-nascido, né, gente? Que tipo de regra que vai ter um recém-nascido? Não, você só pode chorar por 10 minutos, passou disso, você passou a regra, infringiu a regra, multa. Não tem como, né, gente? A gente está, claro, falando de uma infância, de um bebê, de uma criança talvez aí com 2, 3, 4, 5 aninhos, maior, onde a gente já consiga, né, conversar, a criança consiga entender a partir de uma certa idade. A gente não está falando de um bebê recém-nascido, tá? Senão vocês confundem as coisas. Mas eu acho que para tudo tem que ter ordem, tem que ter algumas regras. Então, ao mesmo tempo, eu quero sim ter algumas regras, mas ao mesmo tempo eu quero fazer de tudo e, assim, fornecer uma infância de verdade para os nossos filhos, sabe? Eu quero que eles sejam crianças mesmo. Então, assim, eu sou aquela mãe que deixa se sujar, que deixa brincar, que deixa descobrir o mundo, que deixa fuçar, que deixa fazer, sabe? Claro que, óbvio, né, tendo bom senso, que isso não atrapalhe o próximo, que isso não... Enfim, vocês entenderam. Então, eu acho que eu vou ser as duas coisas. Para algumas coisas tem que ter regras, para outras coisas eu vou deixar que os nossos filhos descubram o mundo e eu tenho certeza que eu vou amar participar do descobrimento deles, assim, porque tenho certeza que eu vou ficar muito feliz também de ver eles, assim, descobrindo o mundo. A Mariana perguntou, Na gravidez você está conseguindo ter a sua rotina normalmente? Sim, gente, tipo assim, nada mudou na gravidez em relação à minha rotina, ao meu dia a dia, alimentação, enjôo, sono, nada. Eu não tenho muito sono também. É que antes eu acordava mais cedo, antes eu acordava umas 7h30, por aí, agora eu acordo umas 8h30. Então, eu não tenho mais uma disposição para acordar tão cedo. Então, eu acordo umas 8h30, esse já é um horário que tá bom, mas eu não tenho sono à tarde, eu não durmo à tarde. Então, a minha rotina segue igualzinha. A Arielle falou, você estava, perguntou, né, você estava tentando engravidar fazia quanto tempo? Pensando na gravidez, assim, preparando o meu corpo para a gravidez, tomando vitaminas, etc. Eu comecei o processo 9 meses antes de engravidar. Mas a gente tentou, de fato, que a gente falou, não, vamos tentar esse mês? Vamos. Foi realmente em fevereiro, no mês que a gente engravidou. Então, eu não estava tentando engravidar antes, a gente não queria engravidar antes. Mas, como eu falei, eu vou fazer um vídeo só sobre isso para vocês. Tanto a Flávia quanto a Mariana também perguntaram. Diz que as mães sentem o sexo do bebê. Você sente se é menino ou menino? Sim, gente, eu sinto se é menina ou menino. Mas, eu só vou contar isso para vocês depois que a gente descobrir o sexo. E aí, mesmo que for o sexo oposto, eu vou falar para vocês. Ah, eu achei que era menina ou eu achei que era menino. Mas, não quero falar isso antes de descobrir. Mas, sim, eu já sinto que é ou uma menina ou um menino, né? Eu já tenho um achismo aí. E a Mônica, que é a mana, a filha da minha madrasta, da esposa do meu pai, perguntou. Você já sabe como vai ser a revelação? Vocês que escolheram a forma? Sim, gente, nós que escolhemos a forma da revelação e a gente vai fazer o balão estourado mesmo. A gente ia fazer a caixa, que a gente abria a caixa e saía os balões. Mas, a gente vai fazer o balão estourado mesmo. Então, a gente achou que é uma forma mais objetiva de fazer. A gente não quer aquela coisa de que... Ai, gente, fura o balão, cai papelzinho dourado. Ou ergue a tampa da caixa, sai balão branco. Eu já falei para a decoradora do nosso chá. Falei, tá proibido fazer isso, não aceita a ideia de ninguém, não quero chacota, não quero que ninguém dê migué, nem nada. Então, se é para ser menino, vai ser azul. Se é para ser menina, vai ser rosa. E acabou. Então, a gente vai fazer do balão estourado. A gente vai estourar o balão e aí vai cair papel, né? Confete, rosa ou azul. E essas foram as perguntas, gente. Tentei responder ao máximo de vocês. Teve algumas perguntas repetidas, né? Então, aí, não consegui responder todo mundo, porque tinha algumas coisas que eu já tinha repetido. Mas é isso, amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e também me siga lá no Insta, que eu sempre abro caixinha de perguntas para responder lá no próprio Instagram. Eu bato muito papo com vocês por lá também. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho